Você A vida como ela é Viajaria Prazo pro inferno Eu tomaria Água e gelado no inverno Por você Eu deixaria De beber Por você Eu compraria livro No mês Eu dormiria de meias Pra virar Aboguês Eu mudaria Até o meu nome Eu viveria em greve De fome Desejaria todo dia A mesma mulher Por você Por você Por você Por você Você Conseguiria até ficar alegre Pintaria todo o céu de vermelho Eu teria mais herdeiros que um coelho Eu aceitaria A vida como ela é A vida como ela é Viajaria prazo pro Eu tomaria banho gelado no inverno Eu mudaria até o meu nome Eu viveria em greve de fome Eu viveria em greve de fome Desejaria todo dia Eu viveria em greve de fome A mesma mulher Por você Por você Por você Por você Por você Tchau, tchau.